Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com o Magalhães, para falar dos times brasileiros dos campeonatos que estão em curso. E galera, sabadão de carnaval, vem chegando, dando o seu like, compartilhando, ativando o sininho. Não esqueça o Resenha com o Magalhães no Instagram, arroba Resenha com o Magalhães, Resenha com o Magalhães, no Facebook, e vamos viralizar aí o hashtag Resenha com o Magalhães, nos campeonatos que temos por esse país. Galera, sabadão de carnaval, é dia de Cariocão 2019. E tivemos, na parte da tarde, o jogo do Vasco da Gama contra o Boa Vista. Vasco da Gama 2, Boa Vista 0. O Vasco, mantendo aí a sua pegada, e campeão do primeiro turno, e vai seguindo para tentar ser campeão do segundo turno. Porque, na verdade, vamos ser bem honestos, né, meu amigo, torcedor vascaíno e torcedor de qualquer outro time pelo Brasil que esteja assistindo a esse vídeo. Esse campeonato carioca, são os idiosos dos caras que fizeram esse regulamento. Porque se o Vasco ganha o segundo turno, ele não é campeão. Pô, aí ele chega com uma vantagem na final. Pô, mas essa vantagem, é vantagem. Ele pode perder essa vantagem na final, e não é campeão carioca. Ele vai falar, ganhei o primeiro turno, ganhei o segundo turno. Ah, você foi campeão carioca? Não, não fui, foi o outro. Pô, como assim? Realmente, é... É gênio, né? É gênio. Eu sei qual é a intenção. A intenção é o dinheiro. A intenção é o dinheiro. Eu sei. Mas, é bem complicado. Mas o Vasco jogou contra o Boa Vista. Primeiro tempo, não foi um jogo, assim, dos melhores. Foi um jogo muito amarrado. Um jogo muito amarrado. O time do Boa Vista estava marcando muito atrás. O time, apesar do time do Vasco ter dois caras de criação, o Bruno César e o Galhardo, mas eles estavam fazendo a bola geral, mas estava muito amarrado o jogo. Apesar de o Boa Vista estar atrás, estava fazendo uma boa marcação, o Boa Vista saía. Não foi um time que ficou o tempo inteiro, deu a bola para o adversário, igual o jogo do Fluminense. O Rezende deu a bola para o Fluminense, ficou tudo atrás. Não foi isso. O Boa Vista, também, quando pegava a bola, tentava sair rápido. Tentava ir para o ataque. Só que o Vasco, no primeiro tempo, ficou meio encaixotado, com pouca dificuldade. Parece até um pouco lento. O Rossi, por um lado, o Marrone, por outro. Mas, não sei, estava faltando, de repente, um pouco de habilidade. O que eu notei é que o Vasco tinha o domínio territorial, mas os dois laterais do Vasco não estavam ajudando. Os dois laterais do Vasco não estavam subindo. Então, o time estava ficando meio amarrado. Ficavam os dois ali, o Thiago e o Bruno César, para sair, para tentar criar, o Mineiro para tentar sair. Só que os laterais não subiam. Ficavam os dois caras mais abertos, o Marrone e o Rossi por um lado. E o Ibama ali, tentando fazer aquele centroavante. Tentando, não. Ele é o centroavante. Ele até se coloca bem, mas ele erra muito chute. Ele erra muito finalização. Então, até a metade do primeiro tempo, o jogo foi meio amarrado. O Vasco era até um pouco melhor. Mas o Boa Vista estava saindo. O time do Boa Vista estava saindo. Não estava todo até. Estava marcando bem. Mas ele dava uma despichada, causava uma certa preocupação. O time do Vasco, da metade para o time do Vasco, parece que foi assentando e foi encontrando mais alguns espaços. Mas o jogo estava muito amarrado, porque o time do Boa Vista não soltava o jogo. Não soltava o jogo. E o Vasco estava tentando ir muito pelas laterais, que é o correto. Só que para ir pelas laterais, os laterais têm que ajudar. Os laterais não estavam ajudando. Então, estava dificultando muito o Vasco. Mas o Vasco foi tentando numa categoria. Foi tentando, foi tentando. Aí teve o lance do pênalti que não foi pênalti. Foi nítido que não foi pênalti. O juiz ia fazer uma grande de uma cagalho pança. Uma grande de uma cagalho pança. E o juiz voltou atrás e retirou o pênalti muito bem feito. Só que depois, acho que em cinco minutos depois, mais ou menos, aqui onde eu moro, estava chovendo muito. Chovendo muito, muito. A TV, pelo canal que eu estava vendo, saiu do ar. Ficou uns 15 minutos sem ter o jogo. Para mim comentar, eu tive que ver o replay do jogo. Pelo menos desse, do primeiro tempo. E, acho que uns 35, mais ou menos, minutos. Saiu o gol, 30, 35. Saiu o gol do Vasco. Só o gol do Vasco lá. Com o Marrone. De um chute, o goleiro. Espalmou, mas espalmou para frente. Uma falta, né? O Bruno César não foi uma jogada trabalhada. Foi uma falta. O Bruno César bateu. O goleiro tentou adivinhar o canto que a falta ia. Isso é complicado. Falta não é pênalti. Para você tentar adivinhar. Ele tentou adivinhar que quando a bola foi no outro canto, ele teve que voltar, espalmou e espalmou para frente um pouco da área. E o Marrone é muito esperto. Foi lá, tocou, fez um a zero e deu um alívio. O jogo começou a dar uma liberada. O Boa Vista começou a dar uma liberada no jogo. Começou a se atirar um pouco mais para frente. O Vasco não recuou, mas o jogo começou a ficar mais animado. Terminou o primeiro tempo. Voltando para o segundo tempo, o Boa Vista foi mais para frente. O Boa Vista foi para o fight. Foi para o confronto. Foi para o enfrentamento. E ficou troca de ataque. Ataque contra ataque, contra ataque, 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 contra ataque. Nisso, nitidamente, o time do Vasco ia levar vantagem. Nitidamente. O Vasco foi sensacional. O gol, no primeiro tempo, foi sensacional. Que começou aquele enfrentamento. Enfrentamento. O Boa Vista foi, corajosamente, foi para dentro também. E começou a dar espaço. Isso que começou a dar espaço. O Vasco, com dois jogadores rápidos. O Rossi de um lado e o Marrone do outro. Começou a encontrar espaço. Começou a sair muito rápido para o contra-ataque. Num desses contra-ataques, o Rossi fez o gol. Já tinha tido outras chances. Um ribamar, um chute, que ele chutou mal. E o Vasco foi lá com o Rossi e fez o 2x0. A partir daí, foi pensado o quê? Pô, o Boa Vista vai partindo. Não, o Boa Vista deu uma... Seguradas que o Boa Vista começou a pensar em relação a saldo de gols. Mas, o Boa Vista deu uma certa acalmada. E voltou aquela marcação igual estava no primeiro tempo. E para o Vasco, já estava 2x0. O campo já estava ficando muito pesado. Estava começando a chover. Você já viu que tinha um monte de pedaços do campo. Que já estava, por causa da chuteira, já falhando. E o Vasco ficou o quê? Naquela de esperar o Boa Vista sair para dar outra espichada. Para o contra-ataque. O jogo foi melhor. O jogo terminou 2x0. O jogo foi melhor no segundo tempo do que no primeiro. Apesar do primeiro ter feito um gol. No segundo também ter feito um gol. Mas, no segundo tempo, o jogo ficou mais aberto. O Boa Vista tentou. Mas, a técnica, o Vasco era melhor, indiscutível. E o Vasco se prevaleceu. Porque tem um contra-ataque muito rápido. Jogadores rápidos. Marrone na fase boa de artilheiro. O Vasco mantém aí a sua pegada com mais uma vitória. Com estilo, com uma característica própria. Com jogadores aí crescendo, encorpando. Alguns jogadores não estavam em campo. Pikachu, Max Lopes. Sim, não foi um jogaço. Mas, fazendo comparação, foi um jogo muito melhor do que o jogo do Fluminense. O jogo do Fluminense, que o Fluminense empatou de 1x0, de 1x1, foi horroroso. Foi horroroso. Se não, esse jogo... Por quê? O time do Vasco, ele tem jogadores no meio-campo para a criação. Para fazer essa bola girar, para poder mudar o estilo de um jogo. Tem um que fica mais à frente, outro que pode sair jogando, que é o Galhardo. Então, o Vasco aproveitou bem. Não foi um grande jogo. Não foi uma das melhores partidas do Vasco. Mas, o Vasco aproveitou bem. O Vasco está encaixando uma forma de jogar interessante, principalmente, para o Campeonato Brasileiro. Está encaixando uma forma boa de jogar. O Vasco vai explorar sempre muito a rapidez dos jogadores que jogam pelas pontas. O que eu senti falta é que os laterais estavam muito tímidos. Hoje, os laterais estavam muito tímidos. E isso ficou notado, ficou notado, mas dentro do nosso Campeonato Carioca aqui, que o nível, vou ser bem sincero, com raras exceções, de times que podem causar um estragozinho a mais, um volta redonda, um Rezende que causou no primeiro turno. Pode, de repente, um Bangu fazer uma gracinha, mas, mesmo assim, o nível é baixo. Não se pode levar isso para o Vasco. Mas o Vasco iniciou jogando contra o Botafogo, empatou, agora tem uma vitória, e mais três pontos, mas fez para o gasto. A gente sabe que, quando o Vasco jogar um clássico, é o de 500. Dia 9, acho que no outro sábado tem o clássico contra o Flamengo. É o de 500. Poderia ter jogado horroroso hoje, mas, quando o Flamengo, a coisa muda, a vontade muda, tudo muda, tanto para o Vasco quanto para o Flamengo, não quer perder, mas o Vasco fez uma partida razoável, razoável para dentro do padrão. Para ser bem sincero, deu para o gasto, né? Deu para o gasto o Vasco, mas foi melhor do que o jogo do Fluminense que eu vi ontem. O jogo do Fluminense foi doído. E o Vasco tem uma vantagem, porque o Vasco, como eu falei, tem mais poder de criação do que o Fluminense, e do que o Botafogo também. Então, meu amigo, o Vasco nesse sábado de Carnaval, 2x0, em cima do Boa Vista, caminhando para mais uma semifinal do retorno, para tentar ganhar o retorno, mas, como eu falei, mesmo que ganhe o retorno, não vai ser campeão direto nesse regulamento ridículo que é do Campeonato Carioca. Então, meu amigo Vascaíno, essa foi minha análise. Vitória sempre é boa vitória. Curta, compartilhe, inscreva-se no canal, resenha comigo, Magalhães, estamos juntos, um grande abraço, até mais, valeu, enquanto a parte passa de todos, valeu, fui, tchau.